Esse é o meu freezer cervejeiro em Bera. Ele é novo, menos de dois anos. Food service. E ele subiu a temperatura e ficou difícil, ele fica trabalhando quente. Removir essa tapa frontal e aqui está o condensador. Totalmente tomado por poeira, né? Vou limpar e mostro o resultado agora. E aqui com o palitinho, eu vou removendo essa poeira, né? Essa poeira, ela impede o resfriamento do gás, né? Olha só. Manutenção. Com o palitinho. E eu não desliguei, continua ligado. Mas já abaixou a temperatura. Só enquanto eu limpo. Enquanto eu limpei a metade. E é isso aí.